Olá meninas, olá meninos, olá internet, tudo bem com vocês? Tudo belezinha, tudo gênia e espero que sim. O vídeo de hoje é um Dreaming News, que é o quadro de notícias aqui do blog Dreaming Girl e hoje nós vamos falar sobre adoção animal e prêmios na educação. O casamento é um dia muito especial na vida de um casal apaixonado, né? E o casal Marília e Matheus, eles ganharam um presente um tanto quanto inesperado no dia do casamento deles. Antes de começar a cerimônia em si, um cachorro vira-lata tentou entrar na igreja por várias vezes pra fugir da chuva e o pessoal da cerimônia, quem tava lá coordenando, foi tirando o cachorro, foi revertendo a situação até que no meio da cerimônia o cachorro conseguiu entrar na igreja e ele se deitou e dormiu em cima do véu da noiva que levou a situação super na esportiva e assim, se divertiu com a situação também e a cena foi super fofa. Agora vem a melhor parte dessa notícia que depois de voltar de lua de mel, a Marília e o Matheus o casal resolveu procurar o cachorro que invadiu o casamento deles pra adotar o bichinho. Não é fofo? Então como eles estavam no lua de mel, as pessoas sabiam que eles queriam adotar o cachorro aí uma senhora ficou com o cachorro, uma senhora, uma moça, ficou com o cachorro com ela, deu a brinca pro cachorro até a moça voltar de lua de mel. Então eu achei isso muito fofo. A professora Elisângela foi nomeada Educadora do Ano pelo Prêmio Educador Nota 10. Ela obteve esse reconhecimento através de um projeto que ela fez em uma escola de uma aldeia indígena na qual ela mora e esse projeto era de alfabetização das crianças de primeira a quinta série. Ela criou um sistema de educação em língua indígena pra essas crianças com material didático criado por ela mesma, sabe? E eu vou ler, né? Porque eu não falo o dialeto indígena. Tá, se alguém souber, me corrija aí. Mas significa a fala e a escrita da criança. Primeiramente ela quis alfabetizar as crianças no dialeto, de onde elas vivem, pra depois passar elas pra nosso português, no caso, né? E eu achei muito legal. Parabéns aí à professora Elisângela. Essas foram as notícias de hoje. Eu gosto nesse quadro de trazer notícias que trazem esperança pra vocês. Qual foi a melhor notícia do seu mês de outubro? Conta aqui nos comentários pra mim. E não deixe de assistir aos outros vídeos do Dreaming News. Até o próximo vídeo. Dois beijos!